Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Começa então abrindo a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versos 23 e 24. A gente vai ler três trechos em Gênesis. E eu quero deixar já esses três trechos para tirar de você toda a desculpa que você possa ter para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje fala sobre, é quase uma pergunta, quem é você e quem você incomoda? Hoje quando a gente olha para o maior número de pessoas com depressão, com crises de ansiedade e tudo mais, todo o trabalho psicológico que é feito começa no quem é você. Porque a maior parte das pessoas do nosso tempo, eles não sabem quem são eles. Então Gênesis 37, 23 e 24 diz assim, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram ele e lançaram ele e lançaram ele numa cova e essa cova estava vazia e não havia nela água. Então o primeiro ponto aqui, você vai perceber que a primeira coisa que acontece com José é que ele foi traído. Então traição é uma coisa que você tem que se acostumar. Traição é uma coisa que você vai ter que conviver durante toda a vida, mas ela nunca vai mexer com você quando você sabe exatamente quem você é. Gênesis 39, verso 16 e 18. Já correu uma parte da história aí, depois de ter sido traído pelos irmãos, depois ele escapa de ser morto e aí ele vai ser vendido e vendido como escravo, ele vai parar na casa de Potifar e de repente ele está prestando um bom serviço lá. José sabia quem ele era e o destino que deram pra ele não mudou quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era e por isso a traição dos irmãos dele, o fato de não estar na casa do pai dele, o fato de não ser mais o queridinho, o fato de não ter mais a túnica de honra, não mudou nada pra ele. Ele sabia quem ele era e mesmo sendo escravo e servindo na casa de Potifar, ele fazia tudo com excelência, porque quem faz com excelência sabe o que é adoração. E agora diz assim, ela pôs a sua roupa perto de si até que seu senhor voltou à sua casa e então falou-lhe conforme as mesmas palavras dizendo, veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que lembrando eu, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Então ele já tinha sido traído e isso não mudou quem ele era. Agora mais uma vez ele estava ali entendido de quem ele era em Jesus, entendido de quem ele era em Deus e de repente ele é acusado injustamente. Todo mundo sabe do contexto da história e sabe que a história não era o que a mulher de Potifar estava contando. Mas naquele momento ele preferiu fugir sem roupa do que ficar e a coisa ser diferente. Terceiro trecho, Gênesis 40, verso 23. Esse é bem curtinho e diz assim, Depois daquela acusação ele foi parar dentro da prisão e dentro da prisão várias situações, ele se destacava em tudo que fazia porque não tem como alguém que faz tudo o que faz com excelência não se destacar. Você pode ser um em um milhão, se o que você faz, você emprega o seu coração e faz com excelência, você se destaca. E aí ele já se destacava, ele já tinha já um lugar, mesmo que fosse dentro da mais profunda prisão, ele tinha um lugar de confiança, de destaque. E naquele momento ali, aconteceram alguns sonhos e ele revelou ali para aquelas duas pessoas aqueles sonhos, mas um daqueles homens voltou para perto de Faraó. E o único pedido que José fez durante toda essa trajetória de anos, depois de ter sido traído, depois de ter sido acusado injustamente, o único pedido que José faz, ele fala para o copeiro, ele fala assim, quando você estiver diante dele, porque a única pessoa que podia fazer alguma coisa por José nesse momento, era quem mandava. E ele fala assim, quando você estiver perto dele, porque você vai estar, a tua posição vai te colocar ao lado dele. Lembra de falar de mim? Lembra do que aconteceu comigo? Você sabe da minha história? E quando aquele homem foi restituído ao cargo dele, a Bíblia fala que ele se esqueceu. Então foi mais um tempo aí. Mas José continuava sabendo quem ele era. Nem a traição, nem a injustiça, e nem o esquecimento tiraram de José a identidade dele. Hoje quando a gente para para entender a cabeça do ser humano, a gente vai entendendo que as pessoas, elas não sabem quem elas são. Quantos aqui hoje tem um perfil no Facebook? Levanta a mão assim. Uma maioria. Se eu te dissesse que o teu Facebook sabe muito mais a teu respeito do que você, você ia ficar assustado. O teu Facebook sabe muito mais através de uma inteligência artificial criada pelo próprio homem, do que você. Eu estava conversando com um pastor na quarta-feira, e eu estava explicando para o pastor, porque durante esse tempo de pandemia, eu podia muito bem me frustrar, porque eu fiquei em casa desde março. Desde março, eu não saía de casa para nada. Algumas pessoas até se impressionavam, porque nem no portão de casa eu chegava. Imagina esse período todo, preso em casa, se eu não soubesse quem eu era, era um motivo a mais para eu me perder nesse tempo. Mas há muito tempo eu venho trabalhando com isso, e eu venho descobrindo quem eu sou, porque não se descobre quem é da noite para o dia. É um trabalho constante, contínuo e diário. E nesse tempo eu aproveitei esses meses para estudar, para aprender, até para ganhar dinheiro. Porque hoje em dia há condições e possibilidades de você ganhar dinheiro dentro da tua casa. E aí eu fui estudar, e uma das coisas que a gente mais estuda quando a gente trabalha com marketing, é a cabeça do ser humano. O Facebook desenvolveu uma tecnologia, uma inteligência, onde ele sabe tudo sobre você. Ele não sabe só as informações a ter o respeito que você coloca lá quando abre uma conta. Mas ele sabe como você está se sentindo, ele sabe como você pensa sobre política, como você pensa sobre moda, como você pensa a respeito do que você gosta de comprar. Existe algo por trás do Facebook chamado Pixel. E esse Pixel, ele te rastreia e ele entende tudo o que você gosta. Para você ter uma ideia como que isso é assustador, eu estava no ensaio com os meninos na quinta-feira, e aí de repente, a gente colocou os celulares de canto, e no momento em que eles começaram a tocar, a cantar, tocar, a cantar, eu parei e comecei a mostrar, porque a Rose estava do meu lado, eu comecei a mostrar para ela, eu falei ó, Facebook e Instagram, começa a rolar o feed, tudo que passava patrocinado, patrocinado é anúncio pago, tudo que passava patrocinado era aula de guitarra, aula de teclado, aula de canto, tudo relacionado à música. Porque, mesmo que o seu celular esteja desligado, mesmo que ele esteja lá, no cantinho, ele está ouvindo o tempo todo, e ele está alimentando o Pixel do Facebook, com informações a teu respeito. Se você passar o feed do teu Facebook, e de repente você vê uma bolsa bonita, aliás, quem quiser comprar bolsa, depois as mulheres procuram a minha esposa. Mas se você olhar uma bolsa linda lá, e quiser comprar, e de repente você só passar, e durante oito, dez segundos, você parar em cima daquela imagem, ele entende que você tem interesse naquilo, e uma hora ou outra ele vai te vender aquilo. O problema grande gerado nisso é que, uma tecnologia sabe muito mais a teu respeito do que você. A primeira pergunta que fica quando eu olho para mim, e eu faço essa pergunta, quem sou eu? A primeira coisa que eu tenho que entender, é que eu sou imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha identidade. E eu começo por aí, e eu quero que você entenda isso essa manhã. A primeira coisa que você tem que entender, é que você não é qualquer um. Porque qualquer um, aceita qualquer coisa. Quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Por isso que você tem visto várias pessoas tomando caminhos, a pessoa está na igreja, está uma benção e tal, de repente, do nada. Por quê? Porque ele não sabia quem ele era. Se ele soubesse exatamente quem ele era, ele não aceitava qualquer caminho. Quando a gente começa a buscar entender quem somos, nós começamos a entender também, que é possível amar o próximo. Porque uma coisa que eu vou falar, e pode até te chocar, é impossível você falar que ama teu marido, a tua esposa, que você ama o teu próximo, sem antes se amar. E quando eu falo que eu me amo, eu não estou sendo narcisista, eu não estou sendo egocentrista, eu não estou sendo nada disso. Eu estou cumprindo algo que o próprio Jesus fazia e dava exemplo. Assim como o pastor falou, tudo o que Jesus fez foi dar exemplo. Muita coisa ele podia não precisar fazer, até para adiantar a coisa. Tem muita gente ainda, olha só para você ver. E se essa for uma afirmação que você fez para você, começa a mudar isso. Tem muita gente que acha que Jesus, a missão de Jesus era curar e fazer milagre. Um monte de gente acha isso. Por quê? Porque o destaque, o foco ou aquilo que ele mais achou interessante foram os milagres. Quando na verdade a real missão de Jesus era ensinar e dar exemplo. E os milagres, Martinelli? Milagre aconteceu pelo caminho. Você nunca vai ver uma passagem na Bíblia, em nenhum evangelho, que fala que Jesus foi ali só para fazer aquilo. Jesus sempre ia, ou para ensinar ou para dar exemplo. Milagre aconteceu pelo caminho. Pelo caminho ele encontrava a mulher do fluxo de sangue. Pelo caminho ele encontrava a mulher do poço lá. Pelo caminho ele passava pelo tanque de Betesda. Era tudo pelo caminho. Mas a real missão de Jesus era ensinar. E é por isso que nós somos hoje alcançados pelo evangelho. Quando nós entendemos que a nossa identidade está em Cristo. Aí vem a segunda etapa disso. Porque primeiro você precisa saber quem você é. Aí vem o segundo ponto. Eu preciso entender qual o propósito pelo qual eu vivo. Ninguém vai obter sucesso na vida se não sabe quem é. Quem não sabe exatamente quem é, é inseguro, é incapaz, é instável. Já parou para conversar com alguém que só falava de si, de si, de si. O que tem, o que... Tem gente que é difícil até de conversar, porque só sabe falar do que tem. Uma vez eu estava num casamento. Acho que eu não sei se eu já contei isso aqui. Mas eu estava num casamento e de repente me jogaram de canto e eu fui parar numa mesa com outros quatro homens. E de repente a conversa na mesa era o que eles tinham. A conversa na mesa era o que eles tinham, de bens materiais, de diplomas. E eu fui vendo que a conversa... Porque o ser humano tem um senso de competição muito aguçado, né? E de repente eles começaram a falar de si, de si, de si. E aí um falando das formações, dos diplomas, das viagens, do salário. E aí de repente ele parava e olhava para o do lado. E aí o do lado começava, não, mas eu também já fiz isso, já fiz aquilo, falo tantas línguas, não sei o que, papapá. E eu falei, nossa, esse negócio vai dar ruim, porque está virando, vai chegar em mim. E eu estou ouvindo. E no momento em que eu estou ouvindo, Deus está falando comigo também. E aí Deus está falando para mim, você não sabe falar inglês, né? Eu falei, não sei. Posso até aprender, tenho vontade, mas ainda não sei. Eu sei compreender o que não é a mesma coisa. Se eu falar, se alguém, né, em outra linha começar a falar muito tempo comigo, eu vou acabar entendendo. Todo mundo aqui. Eu já estive em empresas onde eu tive que conviver com pessoas falando inglês, japonês, italiano. E uma semana convivendo, de repente eu já entendi o que ele falava. Eu não sabia falar com ele. Mas essa habilidade qualquer um de nós aqui tem. O que precisa é experiência. E aí eles começaram a falar, 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 falar. E aí chegou em mim, e Deus continuava falando comigo. Você sabe quem você é? Você sabe o que você tem? Você sabe quem eu sou? Então você não precisa de nada disso que eles estão falando. Porque tudo isso é terreno, é falível, e um dia vai terminar. Infelizmente, se tudo que eles têm, eles não tiverem o que você tem, não mudou nada. E aí chegou em mim. E eu falei, e agora? Como que eu faço? E aí eu comecei a falar, ele falasse, e aí, e você? Porque até então a disputa estava alta, né? E eu falei assim, ah, cinco anos de Unicamp. Aí um deles virou para mim e falou, medicina? Eu falei, não, paciente. Eu já estou lá, já tenho um tempo, já. E depois, mais não sei quantos anos aqui. Ele falou, paciente? Eu falei, é. Ele falou, mas você não fez nada da vida? Eu falei, a minha vida, se eu contar para você, você começa a chorar e rir. E de repente, você não vai querer mais nem estar aqui. Na frente desse copo de cerveja. E aí, de repente, eles ficaram sem graça. Ficaram sem entender. E eu não sei se eu fui o chato, ou se eu acabei com a brincadeira deles. Eles começaram a se levantar e sair. Martinelli, você ficou triste por ter sido rejeitado? Por ter ficado na mesa sozinho? Lógico que não. A mesa estava cheia de salgadinho, Guaraná. E se tem uma coisa que eu gosto é comer. E eu não vejo coisa negativa em nada mais hoje. Assim como José, eu aprendi. Traição, esquecimento, injustiça. É normal. É coisa comum. É coisa desse mundo. E tem gente que vive... Vive... Ah, é porque tudo é injusto. Porque... Meu filho, você está vivendo na terra ainda. Não adianta. O mundo perfeito é só o céu. E você não luta não para você chegar lá. Você vai continuar vivendo disso para pior. O problema é que não saber quem nós somos, tira da gente também o propósito. Se eu perguntasse para você nessa manhã, você sabe exatamente qual o propósito da tua vida? Porque o propósito da tua vida não pode ser nada ligado àquilo que vai ficar aqui. Você sabe qual é o propósito da tua vida? Vou explicar melhor. O propósito da tua vida não pode ser falível. Ele não pode terminar quando você morre. Você sabe qual é o propósito da tua vida? Porque tem gente que acha que o propósito da vida dele é trabalhar de segunda a sexta. Bater o cartão dele, ou então ter um salário de 10 mil, ou então construir um milhão de casas. Qual é o propósito da tua vida? O que você vai construir na tua vida que vai com você até depois da morte? Qual o propósito? Por que que você levanta todo dia? O que que te move todo dia? Será que a gente tem a resposta para isso? Porque o propósito está ligado a uma mensagem. Cada coisa criada, seja por Deus ou seja pelo homem, ele carrega uma mensagem. Os animais do campo têm uma mensagem. As flores têm uma mensagem. Você tem uma mensagem. Esse telefone tem uma mensagem. Tudo tem uma mensagem impressa nele. Qual é a mensagem que você carrega? Martinelli, mas se você ficar fazendo um tanto de perguntas que eu não sei responder, eu vou sair desse culto mais confuso do que eu cheguei. Calma aí, já já nós vamos chegar com as respostas. Mas primeiro eu preciso provocar em você algumas coisas. Eu escrevi essa semana no meu Facebook que a Bíblia é odiada por muitos por confrontar. que Jesus foi crucificado, foi acusado, crucificado, porque falava a verdade. E tem um monte de gente, inclusive você que está sentado aqui querendo agradar todo mundo. E a gente gasta energia tentando agradar todo mundo. Eu falo para você por experiência própria, eu tentei agradar todo mundo um tempão da minha vida. E chegou um dia em que eu estava quase ficando louco. Porque eu não consigo. Tem gente que só de olhar para mim e fala, não gosto de fulano, não gosto do Martinelli. Já teve gente que virou meu amigo depois. Mas que falou assim, nossa, a primeira vez que eu te vi, eu te achei um chato. Eu te achei insuportável. E você sabe por que a gente se torna insuportável às vezes? No momento em que você sabe quem você é. Você conhece o propósito para a tua vida, você vive em paz, mas passa a incomodar os outros. Você incomoda quando você sabe exatamente quem é. Você incomoda quando você sabe a mensagem que carrega. E não importa a opinião dos outros. Tem um monte de gente morrendo hoje, agora, nesse momento. Porque passou a vida tentando agradar os outros. Passou a vida tentando fazer, né, para mostrar para os outros e não fez para si. Não fez para ser feliz. E vai morrer infeliz. É impossível um casamento dar certo se eu não sou feliz antes. Antes de fazer a Vânia feliz, eu tenho que ser feliz. Antes de fazer a minha filha feliz, eu tenho que ter certeza da minha felicidade. Quem tem filho aqui, principalmente vocês que acabaram de apresentar aqui, entenda uma coisa, cada dia deles vai ensinar muito para vocês. A minha filha vai fazer quatro aninhos hoje. E eu falo assim, que a melhor faculdade que eu cursei até hoje foi a faculdade de pai. Porque a minha filha me ensina todos os dias. E são lições pesadas. Vou te contar uma que aconteceu ontem. Duas que aconteceu ontem. Todo dia a gente criou um horário lá em casa, ela pode brincar, pode colocar a casa de ponta cabeça. Chega em um determinado horário, é hora de arrumar. Começa a recolher tudo, e eu não vou ajudar. É ela que tem que fazer. E aí ela começa a recolher tudo. E de repente ela tinha duas mesinhas, boneca, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ela pegou e colocou uma mesa em cima da outra, assim, vestiu uma mesa na outra, colocou a boneca, colocou a naninha dela, colocou... Eu falei, onde você vai com isso? Ela falou, vou levar para arrumar. Eu falei, mas você não aguenta? Ela falou assim, lógico que eu aguento. Eu falei, então vai. Ela saiu empurrando e foi, e falou, não, eu aguento. Todas as vezes em que eu olho para a minha filha, eu falo para ela assim, nossa filha, você é linda. Ela vira para mim e fala, papai, eu sabo. Eu falo para ela, nossa, como que você é inteligente? Papai, eu sabo. E não é que ela é orgulhosa, não, porque ela não tem tamanho ainda para entender o que é orgulho. É porque ela já sabe quem ela é. Desde o dia em que eu venho me encontrando e definindo exatamente quem eu sou, eu estou treinando a minha filha para desde pequena saber quem ela é. Para para pensar, a minha filha tem quatro aninhos. E desde os quatro aninhos eu estou preparando a minha filha para ser princesa. Então eu trato a minha filha com carinho, lá em casa tem regra, tem castigo, tem chinelo. Mas eu tenho preparado ela e tenho montado na identidade dela uma princesa. Por quê? Porque amanhã ou depois não vai chegar qualquer um tratando ela de qualquer jeito e ela vai aceitar, não. Por quê? Porque o padrão, a referência dela como homem sou eu. Então ela vai falar assim, o mínimo que alguém pode me oferecer como namorado é o que o meu pai fazia para mim. O mínimo. E é isso que eu estou plantando dentro da identidade dela. E muita coisa ela tem me ensinado. Mas voltando lá, quando a gente fala sobre identidade e sobre propósito, a gente vai olhar, eu falei que cada coisa criada carrega uma mensagem. Você já viu o leão comendo carniça? Pode estar a crise, a pior crise que aconteça na África, você não vai ver o leão comer carniça. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe por que ele está ali, ele sabe o propósito dele. Pode dar a seca, morrer tudo, o leão fica sem comer. Ele emagrece, mas não come carniça. Leão só come carne fresca. Ele tem identidade. E essa identidade foi plantada por Deus nele. Na criação. O problema é que a nossa identidade também foi plantada por Deus na gente, quando a gente nasce. Mas a gente vai distorcendo isso e aprendendo demais a ouvir a opinião dos outros e distorcendo a nossa identidade. Chega numa idade em que a gente já não sabe mais nem quem é. Hoje, pior ainda, porque o adolescente hoje em dia já não sabe mais quem ele é aos 12, 11 anos, porque a malhação está distorcendo o que ele pensa de si. As novelas já distorceram, os filmes distorceram. Ele não consegue entender mais quem ele é. O problema é ficar olhando o tempo todo para fora e não olhar para dentro. O problema é respeitar a vontade de todo mundo e não respeitar as próprias vontades. O problema é ficar fazendo para mostrar para os outros, mas está pouco se lixando para o que Deus pensa. Esse é o problema. Eu nunca vi leão tentando provar para a zebra que ele é o rei da selva. A zebra, quando vê o leão, o elefante é muito maior que o leão. Mas mesmo o elefante sabe que ele tem que... Por quê? Porque se ele estiver numa turma grande, vai ficar ruim até para o elefante. Quando a gente entende para o que a gente foi criado, estou falando do leão. E quando eu olho lá para o início, para a criação de tudo, depois de Deus ter falado que eu sou imagem e semelhança dele, Deus dá para o homem o domínio sobre tudo, inclusive sobre o leão. E tem um monte de gente com medo de problema, tem muita gente com medo de pessoas, tem muita gente com medo de situações que são muito menores do que você é. O problema é que se você não tem identidade, se você não sabe a força que tem, não sabe quem você é, você vai correr de qualquer coisa. Quando eu olho lá para os textos que a gente leu, a respeito de José, eu vou entender que José já novinho, ele já sabia quem ele era. Naquele sonho que ele teve, Deus estava mostrando quem ele ainda seria, mas ele já sabia quem ele era. Quando ele é capaz de perdoar os irmãos que chegam lá perante ele e não reconhecem ele. Mais uma vez, esquecimento. José continuava sabendo quem ele era, porque ele não virou do nada e falou, não, agora eu sou egípcio. Agora a minha casa é essa, a minha vida é essa, porque vocês me rejeitaram, vocês tentaram me matar. Ele não mudou de identidade, ele sabia quem era o pai, ele sabia quem eram os irmãos, e ele falou, não, vem para cá, que eu vou cuidar, eu vou tirar todo mundo dessa situação, porque se eu cheguei aqui, até o que vocês fizeram comigo, colaborou para que eu estivesse aqui. Tenta entender isso. Se você sabe quem você é, até o mal que te fizerem vai te levar para onde Deus quer. O período da minha vida onde eu mais aprendi, onde eu mais cresci, foi o período onde as pessoas achavam que eu ia morrer. Eu estava falando ontem, com uma pessoa de Belo Horizonte, e eu não conheço, as pessoas acham o contato, e começam a mandar mensagem através daquele vídeo lá no YouTube. E aí ela compartilhava algumas situações dela, e ela perguntou para mim, ela falou para mim assim, Martinelli, como que eu faço para ouvir a Deus? E eu falei para ela, falei assim, faz o seguinte, quando você for orar, usa 80% da tua oração para agradecer, 15% da tua oração para pedir, para aclamar, e 5% dessa oração para ouvir. E de repente, esses 5%, se você estiver ouvindo, realmente você vai ficar ali durante muito mais. Qual que é o problema das pessoas que oram hoje, e reclamam que Deus não ouviu a oração deles, ou que Deus não falou com eles? São pessoas que simplesmente sabem orar dessa forma. Dobre o joelho, ou em qualquer outra situação, pede, 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 amém. Levanta, vai embora, vai fazer outras coisas. Como é que Deus vai falar? Que diálogo que é esse? É a mesma coisa eu chegar para o Rodolfo, Rodolfo, faz isso, 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 isso para mim. Antes dele me dar uma resposta, eu viro as costas e saio. Eu não parei para ouvir ele. E a gente age assim com Deus o tempo todo. Mais uma vez, Jesus veio para ensinar. E as orações de Jesus sempre começavam com agradecimento. Sempre com gratidão. Jesus, em vários momentos da caminhada dele, Jesus estava em silêncio. Quando Jesus foi lá, orar, já estava prestes a ser crucificado, a aflição, a angústia em Jesus era grande, Jesus foi para orar. Eu não acho que Jesus ficou lá, chorando, lamentando. Não, eu acho que Jesus ficou só quietinho, ouvindo. O teu silêncio clama muito mais do que você com a boca aberta falando. Quando eu pego a minha Bíblia, e agora eu vou ler lá em Lucas 23, 34, Jesus já tinha vivido, já tinha carregado a mensagem que estava impressa nele, Jesus sempre soube o propósito da vida dele, desde menino, desde menino, quando os pais voltam, e Jesus fica lá no templo, Jesus já sabia quem era a mensagem que carregava e o propósito da vida dele. Mas aí lá no final, Jesus está numa cruz, já tinham rasgado as vestes dele, já tinham crucificado, furado, batido, humilhado, cuspido. Jesus sabendo quem era, Jesus diz o seguinte, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e repartindo suas vestes, lançaram sorte. Lembra de José injustiçado, traído, esquecido? Jesus também foi humilhado, traído, mas esquecido, ele está sendo hoje, por mim e por você. Quando Jesus deixa de ser o centro da tua adoração, ele está sendo esquecido. Quando Jesus deixa de ser a solução para o teu problema, ele já foi esquecido. Quando Jesus saiu do teu casamento, ele foi esquecido. Quando você tirou Jesus dos teus negócios, da tua canção, ele foi esquecido. eu já vou terminando, e eu preciso falar que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para mim, você não precisa provar para o pastor, para a igreja, para o teu pai, para a tua mãe, para ninguém. Quem você é. Você precisa provar o tempo todo, é para si mesmo, que você sabe quem você é. Eu passei a fazer um exercício diário comigo, e todos os dias, quando eu levanto, eu criei uma dinâmica nova durante a pandemia. Então, até a pandemia foi positiva. Por que, Martinelli? Porque eu passei a ter uma dinâmica nova de vida. Eu tenho muita dificuldade para dormir, e muitas vezes eu trabalho durante a madrugada. O meu processo criativo fica muito melhor de madrugada. E todo mundo que trabalha com essa área, vai entender o que eu estou falando. A gente fica muito mais criativo. Aflora muito mais a criatividade na madrugada, por causa do silêncio, por conta de um monte de coisa. Então, em média, os meus dias eu ia dormir entre 3, 4 horas da manhã. E isso resultava que eu ia acordar entre 8, 9 da manhã do outro dia. Mas, de repente, eu até falei isso em uma reunião com os meninos, em uma última semana, eu falei para eles, eu não me permito acordar depois das 7 horas da manhã. Eu vou ter que acordar. Ainda que eu fui dormir 4, 5 horas da manhã, eu vou ter que acordar. E no momento em que eu acordo, eu levanto, eu me espreguiço, eu vou no banheiro, e eu tiro um tempo, porque nesse período a Pamela está dormindo, a Vânia às vezes já está de pé, já para ir trabalhar. Mas, é nesse momento em que eu levanto, e eu começo a montar, como vai ser o meu dia. E ali eu começo a falar com Deus. Eu falo, Deus, amanheceu mais uma vez. A mensagem que eu carrego é essa. O propósito da minha vida é esse. Eu sou esse. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que sou imagem e semelhança do Senhor. E eu estou entregando o meu dia nas Tuas mãos. O que vai acontecer dali para frente, depende do Senhor. O que depender de mim, eu vou fazer. Mas o que eu não puder fazer, o Senhor vai fazer. Porque tudo na vida é treinável. Nos primeiros dias foi ruim. Alguns dias ainda dá uma vacilada. Tem dia que eu não aguento. Levantar. Às sete horas, porque às vezes eu fui dormir às quatro. Cinco. Mas eu me cobro para me colocar de pé. E o meu corpo, ele obedece a minha vontade. E não pense que eu passo o dia com sono. Não, eu passo o dia normal. O meu corpo entende isso. E aí quando chega no final do dia, eu entendi o que com isso? Eu entendi que desde o dia em que eu comecei a fazer dessa forma, o meu dia rendeu mais. Os meus processos criativos ficaram melhores. Tudo que eu fiz naquele dia, rendeu. E melhor. Eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Por quê? Porque o sucesso é treinável. Uma vida de sucesso, ela pode ser treinada. Martinelli, de onde você está tirando isso? Eu olho muito para a vida do Rodolfo. E o Rodolfo, ele é o seguinte. Todo dia, todo dia, no mesmo horário, o Rodolfo está de pé, fazendo as mesmas coisas. Eu nunca vi assim, disciplinado, sabe? Organizado. E eu falei assim, se ele pode, eu posso. Porque o que já fizeram, eu posso fazer. E o que ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer. Mas nunca vai existir a chance, de eu não fazer. Nunca. Tem gente que desiste, e desanima antes de tentar. Já encerrando, já fechando. Quando eu entendo, a minha identidade, eu sei quem eu sou. Quando eu sei, eu já respondi, qual é o propósito da minha vida. Quando eu sei a mensagem que está impressa na minha vida. Eu naturalmente já sei da minha missão. E eu posso falar para você que a minha missão não é ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro para viver. A minha missão não é ser famoso. Porque fama é uma consequência de um trabalho. Muita gente vê fama como algo negativo. Pejorativo, e não é. Se Jesus estivesse hoje, pregando o evangelho nos dias de hoje. Você ia conhecer Jesus com milhões de seguidores no Facebook, no Instagram. Jesus em todos os canais de TV. Jesus sendo, né? A celebridade da nação. Então fama não é negativo. Fama é uma consequência de trabalho, identidade, propósito e mensagem. Quando eu entendo tudo isso, eu preciso definir três coisas na minha vida. E eu quero que você entenda isso, que você leve isso com você. Todo ser humano precisa ser conhecido. Todo ser humano precisa ser lembrado. E todo ser humano precisa ser famoso. Eu vou mudar agora. Todo cristão precisa ser conhecido. Todo cristão precisa ser lembrado. Todo cristão precisa ser famoso. Martinelli, mas eu não vejo fama com bons olhos. Todo mundo... Porque você tem o conceito errado sobre fama. Fama fala sobre alcance. Não fala sobre status. O problema é que você distorceu isso. Repete comigo. Eu preciso ser conhecido. Repete comigo, irmão. Mais forte. Eu preciso ser conhecido. Eu preciso ser lembrado. Eu preciso ser famoso. Agora eu vou te dar os lugares onde cada uma dessas coisas deve acontecer. Você precisa ser conhecido no céu. Se você não for conhecido no céu, vai ficar muito difícil a tua vida de cristão ser bem sucedida. Depois da morte ou depois que Jesus voltar. Sabe quem é a pessoa... Eu admiro muitos homens da Bíblia. Davi, José. José eu gosto muito porque ele é xará, né? Eu também chamo José. Mas vários deles eu admiro. Mas tem um que eu tenho uma admiração. A minha admiração por ele é profunda. É Jó. Sabe por que eu admiro ele? Porque Jó era conhecido no céu. E sabe quem falava dele? O próprio Deus. Se você ler o livro de Jó, vai falar... Você vai ver a fala de Deus. Falando assim... Tá vendo lá, meu servo Jó? Tá vendo aquele camarada lá? Meio que na conversa de Deus ali, existia aprovação sobre Jó. Quando Deus olhava pra Jó, Deus falava assim... Tá vendo? Meua. Caminha comigo. Sabe quem é. E anda comigo. Então você precisa ser conhecido no céu. Repete pra você hoje. Eu preciso ser conhecido no céu. Você conhece Abraão? Você conhece Pedro? Só de ouvir falar da Bíblia. Mas você conhece eles. Eles têm que conhecer você. Deus tem que conhecer você. E não é conhecer da forma da essência. Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos conhece, nos chama pelo nome. Ainda que a gente não estivesse nem formado no vento da mãe. Mas não é esse conhecer. É poder olhar lá de cima e falar assim... Tá vendo fulano? Olha lá, caminha comigo. Joga no meu time. Conheço. Você precisa ser lembrado na terra. Quem não é lembrado na terra... Não fez sentido nenhum viver. Só gastou tempo, energia e a vida dos outros. Tem gente que passa uma vida toda vivendo. Morreu. Se não deram graças a Deus, vão lembrar deles sete dias só. A minha luta com essa segunda questão é ser lembrado. Por quê? Porque eu não tenho que ficar falando de mim. Eu não preciso ficar falando de mim, das minhas conquistas, dos meus feitos. Eu não preciso. Porque quem fica falando o tempo todo de si é inseguro. Ele precisa ficar provando para os outros que ele é. Eu luto sim para ser lembrado. Por quê? Porque amanhã ou depois as pessoas têm que falar assim... Nossa, lembra do Martinelli? Lembra do que ele fez? Isso tem a ver com legado. O que é diferente de herança. Herança é aquilo que eu deixo para alguém. Legado é aquilo que eu deixo em alguém. Herança é aquele bem material que eu vou pegar e depois de morrer... Até em alguns lugares dá até confusão. Mas é aquilo que eu deixo para as pessoas. Mas legado é aquilo que eu falei. É aquilo que muitas vezes eu preguei. E que ficou dentro do coração daquela pessoa e gravado e mudou a vida dela. Então você precisa ser conhecido no céu. Você precisa ser lembrado na terra. E agora vem o famoso. Você precisa ser famoso no inferno. Tem gente que se escandaliza quando eu falo isso. Mas não se escandalize não. Você precisa ser famoso no inferno. Quando você pega a Bíblia no teu quarto, o diabo tem que ter medo. Os demônios têm que ter medo quando você se aproxima de alguém. Eu tenho um sério problema. Eu não posso chegar perto de ninguém que eu comece a falar de Jesus. Pão de ônibus, na farmácia, no... Na onde tiver. A conversa vai virar para isso. Por que que eu faço isso? Porque eu quero ser famoso no inferno. Quando o diabo vê alguém chegando perto... Ele ficou... Acho que ficou feliz esse tempo que eu fiquei trancado em casa. A tristeza dele foi existir Facebook, Instagram, Whatsapp. Porque não tem jeito. Você tem que entender que o maior propósito da tua vida é alcançar pessoas. É amar pessoas. Não existe significado para você respirar se não existir isso na tua vida. Tem gente que só sabe trabalhar para si, fazer para si, comer para si. É só ela. Ela só pensa nela, no desejo dela, no prazer dela. E é por isso que ela vai para o inferno. Pode levar uma vida de cristandade, de religiosidade. Se o sentimento dela e o propósito da vida dela é só para ela, ela vai para o inferno. Martinelli, que certeza você tem para falar isso? Porque Jesus era Jesus e ele nunca viveu para ele. Jesus no último momento dele... Pensa só num homem. Que pregou. Que deu vários sermões. Que fez cura, milagre. Os milagres foi tudo esquecido. Porque no meio da multidão que gritava para crucificar, eu garanto para você que tinha alguém que ou viu ou foi curado por Jesus gritando para crucificar. Milagre é esquecido. Eu conheço gente que foi curado de AIDS e se desviou. Eu conheço gente que saiu de uma cadeira de roda com câncer terminal e esqueceu de Jesus. Então milagre pode ser esquecido? Mas quando eu entendo minha identidade, meu propósito, a minha mensagem, aquilo que está impresso na minha vida e a minha missão, eu vou ser conhecido no céu. Vou ser lembrado na terra e provavelmente vou ficar muito famoso no inferno. Todos os dias quando você acorda de manhã, que você dá aquela primeira puxada de ar, o diabo tem que pensar assim, poxa acordou mais uma vez, olha. Vai falar de Jesus hoje para mais uns 10, vai mudar a cabeça de mais uns 3. Um dia eu estava aqui na igreja e eu tenho costume de enquanto o pastor está pregando, seja na aula do Leonésio, na quarta passada, o pastor pregando, eu estou com o celular. E aí de repente o pastor fala uma coisa e eu, pum, meu pensamento. E aí eu pego aquilo e já escrevo. Eu tento sintetizar porque às vezes o que é pregado aqui não é tão comum lá fora. Mas eu já pego, já escrevo e já coloco lá no meu Facebook. Martinelli, por que você faz isso? Porque eu estou preocupado com quem está lá fora. Quando a gente começou a gravar as mensagens do pastor, quando esse sistema de mídia foi montado na igreja, a gente não está preocupado com você o dia que você perdeu o culto assistir em casa. A gente está preocupado com pessoas que não podem, de fato, estar na igreja. Pessoas que não conhecem a Jesus têm a oportunidade de ouvir pela primeira vez falar dele. E aí eu estou aqui, né, e o pastor falando e eu anotando e tal, e de repente um irmão pegou e bateu nas minhas costas e falou Irmão, usando o WhatsApp dentro da igreja, o pastor pregando, achou, né? Eu falei, eu não tenho que provar nada para ele. Eu sei quem eu sou, eu sei a mensagem que carrego, eu sei o propósito da minha vida e continuei. E toquei o barco. Quando eu saí do culto, aqueles textos, aquelas palavras que eu escrevi, que saíram de dentro da mensagem, muitas vezes do pastor, lá fora, já alcançou algumas pessoas, algumas pessoas às vezes me mandam a mensagem e falaram, nossa, aquela mensagem mudou a minha vida. Aquela mensagem mexeu com o meu dia. Olha a diferença, ele não tinha oportunidade de estar aqui. Mas eu não estou aqui sentado pensando em você que está do meu lado. Eu estou aqui sentado pensando em quem está lá fora. Eu quero ser lembrado na terra. Eu quero ser conhecido no céu. Se a ferramenta que é me dada serve para isso, por que não? Hoje a igreja alcança, quantas pessoas através disso aqui? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão assistindo? E estão tendo a oportunidade de ter a mesma palavra que você está tendo aí? Quantas pessoas? E aí depois do irmão bater, eu segui o barco, porque eu não tenho que ficar provando nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. No final, ele veio me cutucar de novo. Ele falou, então irmão, não fica no celular não. É falta de educação, é falta de respeito com o pastor. Eu falei, meu querido, chega aqui. E aí peguei e abri o meu Facebook e mostrei. Falou, o que eu estava escrevendo era isso aqui. Ah, mas você fica mais preocupado com quem está lá fora do que em se alimentar? Eu peguei e abri o meu Messenger. E aí tinha dois recados de duas pessoas. Na frente dele. A pessoa pega aquela mensagem que eu acabei de colocar lá, manda ali no Messenger e fala assim, Martinelli, obrigado por essa palavra. Eu falei para ele, está vendo? É por causa dessas duas pessoas aqui, que muitas vezes eu estou comendo aqui e alimentando quem está lá fora. Eu não estou preocupado só com o estômago da minha alma. O problema do egoísmo do cristão fez de muito cristão ficar religioso. Repara uma coisa. Agora você só vai balançar a cabeça se eu estiver certo ou não. A gente é tão inseguro, a gente é tão religioso, a gente tem uma crise de identidade tão grande, que a gente não consegue nem sentar muitas vezes em outro lugar da igreja, quando a gente vem para o culto. A gente sempre senta do mesmo lado, sempre nas mesmas fileiras. A gente vai criando hábitos. Por quê? Porque a gente é inseguro. Repara que essa pessoa que tem isso muito aflorado na vida dele, tem uma cadeira cativa, uma fileira cativa. Quando ele chega na igreja, e às vezes uma pessoa que está visitando a igreja, sentou no lugar dele, ele chega, parece aquelas, desculpa a palavra, mas só para dar exemplo, parece aquelas galinhas, choca, que você tirou os ovos. Chega lá e fica rodando. E não sabe o que faz, até ele achar um lugar mais próximo dali e se sentar. Mas ele já ficou incomodado, o culto já era. O que é isso? Insegurança. Não sabe quem ele é. Por quê? Porque ele podia sentar aqui, podia sentar lá, lá na galeria. Ele ia continuar assistindo o mesmo culto. Ia ter o mesmo efeito. O problema é que ele ainda não entendeu quem ele é. Conseguiu, Stephen, tirar aquela música? Conseguiu? Então o pessoal do grupo de louvor vai vir agora fazer uma canção. E na verdade essa canção não faz parte do louvor, essa canção faz parte da mensagem. Então enquanto o grupo de louvor estiver fazendo essa canção, eu queria que você ficasse do jeitinho que você está. Só fecha os olhos. E nesse momento você vai falar para Deus assim, Deus eu tenho, assume, eu tenho uma crise com a minha identidade. Eu tenho tantos anos e até hoje eu não descobri o propósito da minha vida. Deus, eu não sei que mensagem eu carrego na minha vida. De repente você pode estar sendo outdoor para uma mensagem errada lá fora. O que mais tem lá fora são pessoas que não querem vir para a igreja, porque os evangélicos carregam uma mensagem negativa. Fala com Deus, Deus eu preciso descobrir a minha missão. Essa mensagem, dessa música, ela vai falar exatamente disso. Ela vai falar das muitas vozes que a gente ouve. Muitas vezes deixando de ouvir a voz de Deus. Ela vai falar da nossa crise de identidade. Mas hoje essa canção vai falar para você ter certeza de quem você é. Amém? Amém. A CIDADE NO BRASIL